Então, acho que é um ponto de partida fundamental. Se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, para quem ainda não te conhece ou te conhece de outros espaços, dos espaços acadêmicos, nem sempre tem essa oportunidade de te ouvir falar um pouco, fica à vontade. Vou começar. Quando você foi perguntando, você vai passando várias coisas na cabeça, essa ideia de ser mulher. Quando você apresentou mulher nordestina do interior, não sou preta, não pelo menos na pele, apesar de meu sangue ter muita ancestralidade negra, mas sou de uma família pobre. Então, ser mulher e pobre já tem algumas vulnerabilidades a se enfrentar. Imagina, 20 anos atrás, saindo de Exu a 700 quilômetros de Recife. E aí eu lembro que só sair de casa naquele tempo já era difícil, porque papai dizia assim, filha e mulher, sair de casa não dá certo. E eu não entendia aquela perspectiva de papai até chegar em Recife e começar, uma menina do interior, muito jovem, 17 anos, a entender, porque ele dizia assim, eu confio em você, mas eu tenho medo dos outros. Você disse, medo de quê? O que você tem medo? E aí depois você passa pelos vários processos e aí dizer a você, né, que ser mulher, eu acho que qualquer mulher que tá me ouvindo, enfim, a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você sai de casa, por exemplo, quando eu tenho que pegar um táxi à noite pra viajar, pra fazer campo de pesquisa, essa coisa toda, a primeira coisa que você tem, eu tô sozinha, né, a primeira coisa que você tem medo é de ser, sofrer assédio ou ser estuprada. Acho que isso não passa na sua cabeça, por exemplo, quando você vai pra um campo com cinco homens. Na minha, a primeira coisa que passa é ter o cuidado com a roupa que veste, né, enfim, assim, são várias questões que o fato inerente de você ser mulher já lhe deixa mais vulnerável e se você tem, não é à toa, a gente tem uma fala, inclusive, coincidentemente, infeliz, né, dessa semana, né, desse aspecto de quando a mulher tá numa condição mais vulnerável, as pessoas acham que pode assediar, então, infelizmente, as pessoas acharem, por exemplo, que alguém vem do interior ingênua, né, tá mais fácil de ser assediada, pelo menos, teve muita coisa, eu acho que eu passei até de assédio, nem eu percebia, porque eu tava, eu tava tão, tava lutando tanto pela sobrevivência pra ocupar em ter minha bolsa, pra fazer minha manutenção na capital, hoje em dia, mais madura, nossa, eu passei por isso e nem percebei, né, nem me dei conta, né, daquelas piadas, daquele, daquele mal-estar, porque senão também, às vezes, e aí eu entendo determinadas mulheres, você não sobrevive, mas eu acho que a gente avançou muito já nesse campo, eu acho que as coisas, pelo menos eu sou muito otimista, né, eu acho que tudo isso que a gente tá passando do debate, ele já faz parte de um outro momento onde a gente tá refletindo que isso não é o correto, isso tem a ver com tudo, né, a revisão do nosso vocabulário em relação à questão do gênero, a relação do, a revisão do nosso vocabulário, as expressões machistas, capacitistas, eu acho que faz parte exatamente, não é mimimi, mas faz parte dessa transição necessária pra gente entender que existem várias agressões e violências que precisam mudar se a gente quiser ser uma sociedade mais saudável, né, então, eu acho que, olhando de lá pra cá, os desafios foram enormes, eu acho que, nem vou passar parte da live contando os detalhes, mas foram, assim, enormes e parte desses desafios o fato de ser mulher, eu tinha um irmão que morava aqui na mesma época, né, e a gente conversava muito, e eu morei numa casa de estudante feminino, então, morei com 80 mulheres, e aí eu brincava, nunca vi criaturas mais complexas, porque a gente tinha, enquanto eu tinha uma mesma pauta pra discutir na casa feminina, na casa masculina, que era um caso da Universidade Federal, a gente passava a noite, né, no outro dia eu tava de ressaca, porque todo mundo queria discutir, queria ter o cuidado, porque é complexo, na casa masculina, a mesma pauta, tipo, uma hora eles decidiam, não quer dizer que é bom ou ruim, mas essa coisa da mulher é sempre pensar assim, e se? E fulana? E um cuidado com o outro, né, e vamos ouvir o outro, e vamos trazer, e vamos, eu acho que a gente é menos pragmática, né, da natureza ser mais, menos pragmática, até porque, como a gente já passa por muitas situações que nos vulnerabilizam, então, que a gente precisa ter muito mais cuidado, né, a gente vai exercitando, mas eu acho que, até pensando nessa pauta, nessa semana, dessa questão de gênero, eu acho que algumas coisas da nossa cultura que é colocada para a mulher, como sendo inerente da mulher, eu coloquei até a palavra inerente, eu do homem, está muito mais ligado à cultura e à forma como a gente foi constituído, né, do que de ser uma coisa biológica, a gente já viu aí vários exemplos em relação a isso, né, eu acho que algo que nos diferencia, basicamente, biológico, por exemplo, no cuidado, é porque a mulher é quem vai parir, e o homem não vai poder parir e amamentar, mas nos aspectos do cuidado, eu acho que a capacidade de aprender, de se inovar, de mudar, né, de ser mais cuidadoso, eu acho que essas são questões que a gente precisa aprender, né, e a nossa cultura precisa aprender a se cuidar, eu acho que isso é muito importante para a nossa própria sobrevivência, né, eu vi um quadro, só para encerrar essa sua pergunta, já entrei no outro assunto, mas hoje para introduzir a questão de gênero, eu vi um quadro que me chamou muita atenção, né, que é o início da guerra, aí tinha um falo, o início da vida, aí tinha a mulher, então, assim, eu acho que isso leva a muitas reflexões, que aspectos são esses que a gente está construindo, né, como é que a gente está criando os nossos filhos, que lugar é esse, aonde a gente dá uma arma para a criança e naturaliza isso, né, e acha que isso é legal, uma brincadeira, a mulher vai sempre receber a boneca e o menino vai receber sempre uma arma, uma brincadeira, um joguinho de atirar, então, assim, a gente vai naturalizando, uma educação desde o início, né, que vai parecendo que é inerente, é natural ao homem e à mulher determinadas características, os modos de viver, mas não são, eles são criações, ela é uma construção social, e eu acho que a gente tem uma oportunidade, num momento como esse, num momento como hoje, de estar repensando esse lugar, né, e daí a oportunidade, dentro do nosso campo, que a gente trabalha, de o tempo todo, estar se revisitando e repensando sobre esses aspectos. Eu tenho feito muitas reflexões, assim, da necessidade que na pesquisa a gente começar a ficar mais atento a esses aspectos. sim, acho que um ponto que você trouxe logo no começo, que eu acho que é fundamental, é a naturalização de algumas questões, né, por exemplo, hoje a gente conseguiu trazer alguns elementos para o debate, sobre o machismo, né, sobre a necessidade de uma mudança social, né, de que, né, algumas piadinhas não são piadinhas, né, elas ferem o outro, elas humilham o outro, elas denigrem o outro, né, então todas essas questões, há 20 anos atrás, era natural e ninguém questionava, né, ou poucas pessoas questionavam, né, porque, na verdade, a luta das mulheres, né, por respeito, por igualdade, é bem antiga, né, mas isso tem ganhado mais corpo, né, eu acho que tem cada vez mais pessoas refletindo sobre isso, e até dentro de uma, nos espaços de gestão, né, numa reunião, né, há pouco tempo esse assunto surgiu nessa questão, e aí eu falei no espaço, olha, eu sou machista, né, por quê? Porque nossa sociedade, ela é machista, né, então é um trabalho enorme a gente se desconstruir, repensar as coisas que a gente faz com uma naturalidade muito grande, né, e dar um passo atrás e assim, não, isso tá errado, né, me desculpe, né, vou repensar, mudar as formas de agir, né, eu sou pai também, então tenho dois meninos, então criar, né, os nossos filhos de uma maneira diferente, pensando algumas coisas, questionando alguns determinados assuntos que são colocados de uma forma muito natural, é um processo, né, e pro homem é um processo difícil porque a gente está numa posição muito cômoda, né, a gente está no espaço confortável dessa relação social, né, então a gente realmente, enquanto gestor, enquanto profissional de saúde, enquanto cidadão, a gente tem que parar e abrir, né, o ouvido, né, pra poder escutar e entender o que está acontecendo, né.